Meu Deus, olha aí, tem um bicho gigante aqui! Papai, papai! O chacarão tá aqui! E eu tô com o meu tubarão, papai! Vem me ajudar, vem me ajudar! Calma, vem com o seu tubarão aqui, a gente tem que fugir desse bicho que ele fica invisível de tempos em tempos! Papai, vem! Eu acho que ele tá atrás da gente porque eu peguei o tubarão mais belinho dele! O tubarão era amigo dele? Senhor! Papai! A gente fugiu do mega monstro! Pra poder encontrar o tio Hulk! Exatamente! Hoje nós vamos encontrar o tio Hulk pra fazer manobras de bicicleta ou de moto! Ah, mas você não! Não, 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 não! Quase foi, hein? Quase foi! Foi só uma trollagem lá aqui! Não faça isso, papai! Não vou se envolver lá! Não, 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 não! Não, não, não! Você é muito ruim! Pra quem não sabe, meu papai quer explodir isso, mas não tá conseguindo! Eu tenho uma forma mais fácil de explodir essa precaria! Toma! Papai! O martelinho! 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 Ele virou queimado! Martelinho! Desculpa, cara! Perdão! Eu queria te machucar, cara! Foi mal, cara! Filho, desculpa! Filho, desculpa! O skinhead está querendo andar com você! Seu punk, maluco! Toma! Toma, não bate no meu papai! Pronto, papai! Hum! Agora eu vou... Seu doidão! Filho, corre desse carro! Ele está pegando fogo! Corre! A gente vai ter que achar o Team Hulk, mas peraí! A aventura só vai ser vocês dois! Deixa eu fazer uma saída épica, filho, aqui, ó! Será que eu consigo? Qual que é a saída épica? Ó! Calma lá! Calma lá! Tem que explodir isso aqui, ó, filha! Pega a visão! Pega a visão! Ah, entendi! Vai! Ó! 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 Vamo, 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 vamo! É! Não mexa com os bebês aranhas! É! Eu sou o Peaky Blinder! É! Papai! Filho, olha só! Essa placa diz que é pra gente andar pra lá! Pra lá? Vamos pra lá, então! Será que nós vamos encontrar o Hulk se nós fizermos isso? Como se rebeza! Tá, filho! Mas antes disso, eu preciso que você fique por aqui e eu vou encontrar o Hulk! Vai me deixar sozinho! Vou! Ah! Tá bom! Eu vou fazer os meus segredos! Hã? Hum! Quais será que são os segredos do bebê aranha, hein? Deixe o seu joinha e comenta o que você acha que ele vai fazer! Ah! Agora eu vou encontrar o Hulk! Meu Deus! O que que tem ali na frente? Parece um avião quebrado! Será que alguém caiu de avião aqui? Ai, meu Deus! Eu tenho que salvar os tripulantes! Hulk chegar para poder dar acesso aqui! Homem-Aranha! Você que está fazendo essa bagunça! Não! Não! Hulk sai daqui! Vai pegar fogo e vai explodir esse avião! Será? Vai, Hulk! Olha a turbina indo para o saco aqui, Hulk! Será que não vai não? Hulk não tem medo disso! Hulk entrar no avião! Hulk! Avião não voar, garanha! Avião não voar! Hulk, para, Hulk! Para! Tem que apagar o fogo! Apaga, garanha! Ai, caraca! Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Calma aí! Aqui! Aranha, pô, se você sair... Ah! Não! Aranha, Hulk quer andar de bicicleta! De bicicleta? Por que você não quer andar de moto, que é muito melhor e tem motor? Ah, moto é melhor, Aranha! Podemos fazer manopra! Nossa, você muda muito de opinião, Hulk! Achei que era bicicleta! Ah, Hulk vai andar de bicicleta, então! Vamos andar de moto! Yeah! Vamos andar de moto! Uhul! 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 Olha isso, Hulk! Nossa! Essa minha moto é super incrívelíssima! Eu consigo fazer super manobra já de... Meu Deus, o monstro! Cuidado, Aranha! Cuidado, Aranha! Monstro, preciso da sua ajuda, Aranha! Vem aqui! Tô indo, tô indo! Falando em monstro, o meu filhinho chato pra dedéu tá logo ali atrás! A gente vai ter que dar um chega pra lá nele! Hulk estar aqui em cima da colina pra ajudar Hulk a salvar a mulher Hulk que está lá em cima! Aonde? Lá perto do monstro, Aranha! Lá perto do monstro! Mas esse monstro, ele fica sumindo! Ah, chega perto do monstro! Uhul! Ele apareceu! Ele tem muitas garras! Meu pai! Calma aí! Vou chegar aqui? Isso, Aranha! Temos que subir em cima do show, Aranha! Porque a mulher Hulk está lá! Lá no palco? Isso, eu vou subir em cima do palco! Uou, 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 uou! Será que esse aqui é o palco da MC Pipoquinha? Uou, uou, uou! Ai, Hulk subindo aqui, Aranha! Mulher Hulk está chorando! Hã? Pera, ela não está em cima do palco! Ela está em cima do... Do cima, do cima, do cima do palco! Em cima, do cima! Olha só, Hulk está aqui com ela e não entende por que ela está chorando! Calma aí! Cadê? Hum... Hulk! Agora... Por que você foi ver ela em um lugar tão... Oxi! Que isso! Por que você está me querendo? Uuuh! Ah! Acho que eu vou fazer uma troleja! Não! Você jogou minha namorada! Uuuh, não! Uuuh, Hulk! Aranha! Você acabou com a dor dela! Ah, Hulk! Não teve jeito, eu tive que fazer essa! Ela gritou assim, ó! E ela caiu! E agora eu vou gritar e você vai ver a fúria de Hulk! Eu vou dançar para debochar dela! Yes! Olha, Hulk, o que eu faço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Feliz ano novo! Feliz Navidade! 2023 vai ser abençoado porque o Spider está na área! Junto com o seu amigo Hulk! Não se preocupe que Hulk é demais Já deu Agora vamos terminar a nossa aventura de moto Vamos, aranha Eu adoro isso Eu amo muito tudo isso Yes, my girl Vai ter a pulseira Life Moments da Viva Hulk espera que ela goste Yes Yes Hulk, nossa missão de hoje nas manobras de moto É passar por debaixo de uma ponte Vamos passar debaixo da ponte Falaram igual Maurício Yeah Eu passei, eu fiz uma mitada Eu fiz uma mitada épica Eu fiz Eu passei por dentro de um buraco Eu fiz uma coisa mais épica do mundo Você foi doer, garoto Yeah